Olá, o nosso convidado hoje do programa Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí é o cantor e apositor Roger Moreira do grupo Ultraja Rigor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter aceitado a nossa participação aqui. Que isso, eu que agradeço. E queria começar a nossa conversa, é claro que você tem algumas histórias relacionadas a Jacareí, né, que o seu pai é daqui, né, seus tios. É, muitas, muitos. É, por coincidência, meu pai é daí, né, a família dele toda é daí, a família da minha mãe não é daí, mas por coincidência também muitos moravam aí, então eu passei o meu primeiro ano de vida em Jacareí e depois muitos, muitos fins de semana, férias, né, enquanto eu cresci, até adolescência, passei muito tempo aí, gosto muito. Que lembranças você tem nessa infância que você passou aqui? Você lembra de qual bairro que era, o seu pai morava? Eu morava na fazenda do meu avô, Zeca Ribeiro, que hoje em dia é o condomínio Terras de Santana. A fazenda chamava-se Santana do Parnaíba, se não me engano, e hoje tem um condomínio lá, quer dizer, o condomínio é em volta de onde era a sede, né, mas a fazenda era bem grande, então a gente ficava sempre na fazenda, mas passava, enfim, conhecia a cidade toda aí, né, tinha amigos pela cidade, frequentamos o Trianon, o Trianon é, na verdade, um outro clube, né, o Trianon hoje em dia é o que a gente chamava de clube de campo, tinha um outro bairro que era o Trianon, que era no centro da cidade, e um outro, e restaurantes, tudo, né, a gente passou a vida inteira aí. O seu avô também é de Jacareí, né? Meu avô? Seu avô paterno? Na verdade ele é de Minas Gerais, mas ele fez a vida aí em Jacareí. E você nasceu... De Jacareí, eu não tenho certeza. Você nasceu em São Paulo, né? Eu nasci em São Paulo, na Promatri Paulista, e... É, nasci em São Paulo, mas logo em seguida fui pra ir, pra morar aí com... Meu pai construiu uma casa aí dentro da fazenda do meu avô. Meu pai é de Jacareí, né, meus tios e irmãos dele também são todos de Jacareí, meus primos, mas eu nasci em São Paulo. E o seu interesse pela música começa logo com criança, adolescência, né? Foi, foi... Minha mãe começou a aprender violão, e... Enfim, eu comecei a... Já tinha algum interesse, né? Acho que tinha visto o filme dos Beatles já, 65, Help. E... Enfim, eu me lembro de ter esse interesse por música desde muito cedo. Agora, o interesse por começar a tocar foi por aí, por volta dos 8, 9 anos de idade, quando minha mãe começou a ter aula de violão, e eu comecei a aprender pelo caderno dela, por tabela. É... Né? Agora, o interesse por música desde bem pequenininho mesmo. Minha mãe gostava, meu pai gostava, e... Cantavam, né? Então, eu aprendia... Mas o seu pai... Teve uma vez que você quis comprar uma guitarra, mas o seu pai não aprovou, ele não queria que você seguisse esse caminho, né? Foi, foi... Eu, é... Logo em seguida, logo... Eu ainda era moço, ainda, uns 12 anos de idade, sei lá. E eu já sabia tocar um pouco de violão, já tinha uns amigos que tinham guitarra, e eu queria comprar uma guitarra. Eu fazia comerciais pra TV também, então eu tinha uma renda, né? Não era uma renda fixa, mas tinha um dinheiro que eu ganhava de vez em quando fazendo comerciais. E eu queria comprar uma guitarra e ele não deixou, não. E a guitarra fazia muito barulho, enfim. E eu não pude ter uma guitarra até... Até eu ter, acho que uns 22, por aí, quando eu... E daí já trabalhava e comprei uma guitarra pra mim. Ele me ajudou quando eu comecei a aprender flauta. Eu tava no colegial, isso com uns 16, 17 anos de idade. Eu comecei a aprender flauta, nessa ele ajudou, ele me comprou uma flauta. O seu pai trabalhava em quê? Meu pai era engenheiro agrônomo. E ele tinha esse preconceito que era comum, né? Anos 60, anos 70, de que artista não era uma profissão boa, ia desvirtuar pro mau caminho, não era uma profissão, né? É, provavelmente. Ele não... Inclusive, quando eu quis entrar pra faculdade também, eu falei que eu queria fazer música. E ele disse... Não, música não é profissão. Então, eu fiz um teste vocacional, né? Ele pagou um teste vocacional. E nesse teste vocacional, deu, logicamente, música. Mas, em seguida, deu arquitetura, deu diplomacia, advocacia. Até agronomia ele chegou a dar. Mas, então, eu escolhi o segundo lugar da lista, que foi arquitetura. Cheguei a cursar há um tempo, mas, enfim, me desinteressei. E comecei a pagar eu mesmo um curso de política pra mim. Mas você, depois, você, Loutio, se desinteressou pela arquitetura. E, depois disso, você vai morar nos Estados Unidos, né? É. Também era um sonho meu, de criança também. As pessoas da minha idade, certamente, sabem disso. Mas as mais novas não entendem. Porque, hoje em dia, a diferença não é tão gritante quanto era naquela época. Mas, tudo que se consome, até hoje, muito do que se consome aqui é feito nos Estados Unidos, né? E, então, era tênis, jeans, seriados de TV, filme, música, revista. Enfim, vinha tudo de lá. Então, tinha uma cultura muito grande de Estados Unidos, né? Na nossa casa. Minha mãe era professora de inglês. Então, aprendeu desde pequeno também. A admiração grande de todo brasileiro pelos Estados Unidos era uma diferença gritante. Assim, como lá tinha TV a cores, aqui não tinha. Sabe? As coisas tinham lá e aqui não tinham. Era assim, a gente esperava anos pra ter alguma coisa aqui, né? Do que estivesse lá. E os Estados Unidos, nos anos 60, atravessou um período de grande... Enfim, né? Liderança no mundo inteiro, né? E era realmente um país maravilhoso. E eu tinha essa vontade de morar lá, fazer a carreira lá e tal. Mas eu não consegui porque, sendo estrangeiro, as coisas eram um pouco mais difíceis. E também eu tinha muita saudade daqui, né? Era uma época que não tinha, claro, internet. A comunicação era por carta ou por telefone. Mas custava uma fortuna ligar pro Brasil, né? Então, eu acabei não aguentando e voltando pro Brasil. O que provou ser uma coisa boa, porque foi aqui que eu comecei, então, a minha carreira, né? Mas fora isso, você falou dessas coisas que não tinham no Brasil e tinham lá, como TV a cores, etc. Mas eu tava lendo sobre você e uma questão que mudou muito você lá nos Estados Unidos foi a questão da cidadania, né? Que lá é limpeza, questão de ordem, de fazer as coisas certas. Isso mudou um pouco a sua cabeça, né? Muito, muito. De honestidade do povo, a maneira como as coisas são feitas para que eles se organizem, para que a coisa funcione pra eles próprios. Como é aqui, muito espera-se um paternalismo grande do governo. Negar que o governo faça tudo por nós. E lá, não. O governo garante, pelo menos naquela época, né? Eu fui morar, pelo mesmo estado onde eu morei, na Califórnia, que hoje em dia tá caído por causa de uma situação de esquerda lá, né? Mas, enfim, você deixava o carro aberto, às vezes com a chave dentro. Sabe, eu abri a conta no banco, olha, eu era estrangeiro, né? E eu abri a conta no banco indo lá e falando. Meu nome é Roger, eu quero abrir uma conta, moro em tal lugar e tal. Telefone, que na época era... Aqui a gente comprava, esperava dois, três anos pra ter um telefone. Lá eu comprei, você ia até a telefônica, lá voltava com o aparelho pra casa e enfiava na sua tomada e pronto, ele funcionava, sabe? Então, é... As coisas todas funcionavam pela honestidade. O povo era assim, é mais tranquilo se todo mundo sendo honesto do que todo mundo tendo... Eu tô tentando enganar você, você tem que ficar esperto o tempo inteiro, sabe? O governo tenta te roubar, você tenta roubar o governo. Essa briga constante que tem aqui, lá não. O governo era feito para atender ao cidadão, né? Então, esse aspecto da cidadania foi uma coisa que abriu muito minha cabeça de uma forma que, até hoje, eu tento fazer com que as pessoas vejam que esse seria o ideal pra nós, né? Não essa constante guerra que nós vivemos. E lá você trabalhou naquelas funções que quase todo mundo trabalha, né? Como é diarista, é entregador de pizza, chegou a ser até gerente de uma pizzaria, né? Aham. É, pois é. É um lugar onde... Veja, eu comparo muito, digo sempre que eu sou estrangeiro, porque eu era estrangeiro, era ilegal. Apesar de ser branco, é um pouco diferente. Eu era latino lá, entende? Então, é aquilo que você fala. Bom, ele fazia parte de uma minoria, teoricamente uma vítima, como se diz aqui. E, mano, qualquer um trabalhando tem condições de crescer. Em um ano e meio eu cresci lá, com 22 anos que eu fui morar lá. E, como eu disse, eu cheguei a ser a gerente de uma pizzaria. Mas eu fiz de tudo, né? Eu fui motorista, eu fui entregador de pizza, eu peguei a pintar a parede, pregar móveis no chão em lanchonete, ajudante de marceneiro. Enfim, eu fazia o que pedia, o que podia, né? O que dava para eu fazer. O que me ajudou muito também na empresa de não ficar com um fricote quanto a essa profissão ou aquela outra profissão. Todo mundo, tendo um emprego, é bem tratado, não importa a sua condição social, dessa forma tão diferente um do outro. E tudo funcionava, o ônibus funcionava. Para mudar um ponto de ônibus local, eles faziam uma votação, sabe? Um plebiscito, que ao contrário de como é no Brasil, era brasileiro. Então, foi uma experiência fascinante, realmente. É uma coisa que, para nós, não existia. Para a maioria dos brasileiros que não morou fora, uma grande maioria, eles não conseguem ver que isso é possível, que isso existe e que isso funciona, sabe? E de tudo isso que você falou para a gente, o que mais te marca nessa ida aos Estados Unidos? Qual o tipo de comportamento deles ou, sei lá, qual o tipo de idiosincrasia que você viu lá que mais te marcou? Bom, muitas coisas. Não digo que é tudo... Com a nossa cultura brasileira, por exemplo, eles saem de casa muito cedo, porque eles vão para a faculdade, faculdade muitas vezes em outro estado, em outro lugar. E também não é... Ao contrário daqui, você não faz um vestibular para tentar entrar. É a faculdade que te aprova ou não, dependendo das suas notas que você teve. Então, o fato é que aqui no Brasil, você conhece um amigo, por exemplo, dentro de pouco tempo você conhece a família dele, sabe onde mora e tal. E lá, quase nunca a gente via a família da pessoa, porque era de outro estado. Enfim, eles se tornam independentes mais cedo do que aqui. Aqui você costuma ter uma ligação com a sua família para sempre. O que eu acho bom, acho legal também. Agora, o que mais me impressionou foi isso, essa honestidade. Por exemplo, um cruzamento onde não tinha farol, com semáforo, um passa e depois o outro passa, depois um passa e depois o outro passa. Não tem um tentando entrar na frente, curar a vez, entendeu? Não tem essa coisa. Na fila, tem fila. Não tem fila. Não tem gente furando a fila. As pessoas entendem que você vive em sociedade e que você precisa respeitar. Não é só, ah, meus direitos, meus direitos. Não, não. Tem seus deveres também. Então, seu dever com a sociedade. Eu não vou fazer isso porque vai prejudicar o próximo. E eu espero que o próximo não faça isso porque vai me prejudicar. Então, a coisa funciona como uma sociedade, né? Isso é muito respeitado. O trabalho é muito respeitado. O trabalho mínimo é muito maior que aqui, né? E, claro, porque a maioria das pessoas tem estudo. E, tendo estudo, sabe, tem posições no emprego e aqui, ao contrário, a maioria não tem estudo. Daí, então, a gente tem empregos que qualquer um pode fazer. É claro que o mercado desvaloriza isso daí. Quando falta gente, o mercado é valorizado. Então, pedreiro, marciqueiro, funileiro, tudo ganha uma fortuna. Eu próprio trabalhei como diarista lá também e me sustentava com isso. Eu trempava em casa em três, quatro horas, mais ou menos, e ganhava super bem. E aí você volta para o Brasil e essa ideia de trabalhar com música continua, né? Aí você começa a frequentar esses barzinhos e começa a assistir bandas cover que tocavam Beatles, né? E é daí que você tem a ideia também de formar uma banda sua. É, eu voltando, né? Eu sempre tive essa ideia de tocar. Mesmo quando eu fui morar lá, eu ainda tocava só a flauta. Eu tocava violão, mas não estava imaginando isso. E eu via músicos sensacionais tocando na rua. Eu fui, inclusive, com a ideia de estudar música em Boston, né? No Berkeley School of Music. Mas era muito caro, o curso era o dia inteiro e tal. Enfim, eu tive que deixar essa ideia um pouco de lado quando estive lá. Mas voltando, continuava com a ideia na cabeça. E eu fui ver essa banda dos Beatles e, por coincidência, tinha um amigo meu na banda. E eu vendo a banda e pensando, pô, eu sei tocar essas músicas. Aí no violão, né? Pô, eu sei tocar essas músicas. Sei cantar essas músicas também. Eu podia fazer isso, né? Minha mãe, enquanto eu estava lá também, ela tinha me dado um livro com as partituras de todas as músicas dos Beatles. E, então, junto com um amigo, o Leospa, nós começamos a tocar essas músicas pra nós, de farra e tal. Até que um dia pintou uma festa. Falaram pra gente, olha, tem uma festa aí, estão procurando uma banda que toque Beatles. E a gente não tinha banda, era eu e o Batero. Mas a gente montou rapidamente uma banda e fizemos a festa, foi muito bom, foi um sucesso e tal. E daí nós resolvemos, pô, vamos procurar uns barzinhos pra tocar e tal. E também, por uma coincidência incrível, nós fomos num bar que era perto da nossa casa. E chegamos lá, olha, a gente tem uma banda, a gente queria tocar. A gente não tinha repertório pra tocar a noite inteira. Tinha repertório pra tocar uma hora, mais ou menos, né? E a mulher falou, olha, dona do bar, que sorte que vocês passaram aqui, porque a banda que vai tocar esse fim de semana não vai poder vir. Então, nós estamos precisando de uma banda já pra esse fim de semana. Então, nós, em uma semana, estudamos, né? Passamos, conseguimos arrumar um repertório de duas horas e meia, que ainda não era suficiente, mas a gente repetiu algumas músicas e tal. E fizemos um barzinho, curtir uma ideia e tal, né? Encheu, porque, claro, recebeu de amigos e parentes, né? E a gente passou daí a levar mais a sério, procurar outros lugares e tal. E fomos crescendo a partir daí. E a verdade é que o primeiro nome da banda foi Pimenta do Reino? Foi, sim. Porque entramos nesse mesmo lugar, que a mulher falou, ah, pode começar esse fim de semana, e ele não tinha nem nome a banda. E daí a mulher perguntou, como chama a banda? E o Leospa olhou rapidamente em volta, viu o Pimenteiro em cima da mesa e falou, chama a Pimenta do Reino. Pra mim é surpresa. E depois a gente pensou em The Little's, porque fazia um trocadilho com The Beatles, né? Mas os pequenos, com Delírio, enfim, umas coisas assim. Mas também não durou esse nome, nós demoramos ainda uns seis meses pra definir por o Traje a Rigor, que também foi uma coisa meio sem querer. A gente pensou em Fim da Picada, porque o que aconteceu é o seguinte, a gente tocava Beatles, a gente era muito fã dos Beatles. A gente ia ver filme deles, né? Não tinha YouTube, essas coisas e tal. A gente ia num fã clube ver os filmes dos Beatles. E a gente via que nem eles tocavam igual a eles, ao vivo, né? Uma coisa diferente. E a gente tocava mais do nosso jeito. A gente também era muito fã de Black Sabbath, de Led Zeppelin, essas coisas mais pesadas, de Purple. Então a gente tocava Beatles, mas um pouco mais pesado. Se a gente não tinha essa letra, a gente abacalhava. Então já tinha um deboche na banda, já, né? Então a gente tava pensando em nomes desse tipo. Fim da Picada, The Sheetals. Nessa linha. E até que eu pensei em o Traje. E falei, ah, o Traje, né? O que você acha? Eu falei pro Leospa. O Leospa falou, ah, pode ser tal. O Edgar, que na época era nosso guitarrista, tava mais longe. Eu falei, ô, o que você acha do Traje? Ele falou, o Traje agora é legal, porque o Traje agora é legal, porque o Traje dá avacalhação, mas também dá avacalhação total. Tem uma parte mais séria e tal, né? E o nome de banda era tudo meio, né? Que de abelhas, abóbora selvagem, paralamas dos sucessos. Esses nomes meio engraçados assim, né? E foi uma época, esses anos 80, foi uma época que essas bandas de rock explodiram no país, né? Principalmente as que foram vindas de Brasília, né? Exatamente. Quer dizer, o movimento aconteceu no Rio, em São Paulo, em Brasília, talvez em Minas um pouco, no Rio Grande do Sul, mas um não sabia do outro. Foi nos anos 80, acho que depois do festival da Globo, acho que teve o... Como chamava aquela banda? Gangue 90. A Gangue 90 apareceu, né? Depois apareceu a Blitz, né? A gente ficou sabendo da Blitz. E daí começou, tanto o pessoal de São Paulo quanto do Rio, a saber que tinha bandas aqui e ali, né? No começo, só São Paulo e Rio. Então, o nome do nosso primeiro disco, Nós Vamos Vá de Sua Praia, era por causa disso, porque as bandas tinham que passar pelo Rio de Janeiro. A rádio de rock, a única que tinha no Brasil, era lá no Rio de Janeiro. E a sede das TVs, né? A Globo, principalmente, era no Rio. Lá tinha o Circo Voador, o Noite Escarroca, né? Começou um pouquinho antes lá. Eram coisas que tinham características diferentes, as bandas do Rio e as de São Paulo. Mas não tinha rivalidade, não. Tinha muito, ao contrário, muita camaradagem. E aí vocês criam a banda, né? Outragem Regor, e logo em seguida tem dois acontecimentos. Que primeiro vocês começam a grafitar os muros, né? Com o nome da banda. E depois, você também que dava aulas de inglês para executivos, começou a ficar um pouco com vergonha, porque você começou a parecer no Chacrinha, e aí eles se reconheciam você. É, comecei a perder um pouco da moral, né? De professor, né? E também o Outragem começou a dar dinheiro também, né? Então dava para eu largar a outra e tal. Mas essa da pichação é porque também era uma moda grafite, né? Falava, né? Grafite com máscara, né? A gente recortava o negócio no papelão, passava e tch. Então isso estava tendo moda em São Paulo, não sei se no Rio, mas em São Paulo estava tendo essa moda. E a gente então bolou esse logotipo, o Outragem Regor, e começamos a pichar os muros. E perto de onde a gente ia tocar, ou da gente queria tocar, né? E acontecia o seguinte, aconteceu uma vez, por exemplo, a gente chegar, olha, nós fomos do Outragem Regor. Aí o dono da casa, ah, eu já ouvi falar. Ah, não ouviu nada, ele leu no muro ali perto. Começou o marketing, né? Da época era o que tinha, né? E o primeiro disco que vocês lançaram, que foi o Nós Vamos Invader Sua Praia, vocês tiveram que submeter as músicas para censura, né? Sim, é. É, a gente submetia as músicas para censura desde que a gente começou a compor. Eu não me lembro bem para quê. Mas a gente levava as letras lá na Polícia Federal e elas vinham, às vezes, assim, liberadas ou não. E não explicava bem por quê. Então, Zoraide, porque foi censurada. Então a gente supõe, bom, acho que porque fala Zoraide, vê se não me pentelha. Então mudamos para ver se não me penteia. Né? Mary Lou. Falava, porque a gente não estava pensando em fazer música para rádio, ou para a TV. A gente fazia música para nós, para os amigos, entende? Para a gente poder tocar no barzinho. E... Então não tinha um conhecimento de, ah, isso vai dar certo, isso não vai dar certo. Então algumas músicas tinham palavrões, né? Algumas músicas falavam de assuntos políticos e tal, né? Como Inútil. Então, Inútil foi censurada, Zoraide, Mary Lou, o que mais? Jesse Goal, não, Jesse Goal não, Prisioneiro. E assim, censurada a gente tentava adivinhar, mudava a letra um pouco e tal. Em 1985, quando a gente lançou nosso primeiro disco, as músicas podiam ser lançadas e podia vir para a vida. Essa música não pode ser executada publicamente na rádio e tal, né? Mas podia pelo menos ser lançada. Agora, nós... O 85 foi nosso primeiro LP. Nós lançamos Inútil em 83, ela foi composta em 82, e nós fomos contratados pela gravadora em abril de 83, e a música demorou acho que uns seis meses para sair, porque o André Midani, na época, diretor musical, um gênio, né? O pessoal realmente tinha que fazer uma curadoria sobre o que valeria a pena ser gravado ou não, né? Então, ele fez questão que a letra não tivesse nenhum corte, então isso demorou para a gente lançar o primeiro compacto. Saiu no fim do ano, o Inútil de um lado, e ninguém quer tocar do outro lado. Quer dizer que o... A gente não sabemos escolher presidente, que a gente está fazendo 40 anos. Exatamente, é. Estava já... E você vê, a censura hoje em dia, apesar de não oficial, é muito pior. É muito pior. Eu sou censurado no Twitter toda hora, entende? Porque falou fake news. Mesmo quando não é fake news, eu estou retornando um artigo no jornal, e... Ou você fala uma coisa e você é cancelado. Sabe? Eu tenho a impressão que, infelizmente, nós pioramos, não melhoramos, né? Teve um sopro de... Nos anos 80, de liberdade, de rouba, o Brasil é uma coisa melhor, e voltamos para um lugar pior ainda. É, aliás, esse também era um outro ponto que eu ia tocar, porque, por exemplo, você viu nos anos 80, né? Em 85, teve aquela abertura da novela Breg Chique, com o homem pelado, né? Na novela, tocando uma música do Ultraja Rigor. E hoje em dia, se a gente pensar hoje numa novela que faça uma abertura desse tipo, não vai acontecer, né? É impressionante como a caretice só piorou de lá para cá, né? Pois é. Então, o pessoal parece que não lembra e fala, ah, porque homofobia, porque isso, aquilo. A gente nunca ligou para isso. Sabe? Nós temos... Tinha dezenas de artistas gays, não tinha essa coisa, nada. Então, parece que inventaram um preconceito para poder brigar contra esse preconceito. Eu não sei que voltas que o mundo deu para chegar nesse ponto. Agora, só corrigindo, foi em 87, o pelado. A gente nem sabe que a gente fez a música para o disco. E quando a gente viu, eu soube que estava na novela vendo a chamada da novela já na TV. E hoje em dia, a gente vive nesse mundo do politicamente correto, né? Aham. O que você acha que prejudicou? Por que a gente chegou a esse ponto? Por que foi piorando nessas décadas seguintes aos anos 80? Por que foi piorando? E muita gente não sabe. Porque eu... Quando eu comecei a ser atacado, atacado em bando, né? Comecei a sofrer uma patrulha ideológica por ser contra o governo do PT na internet, eu fiquei atônito. Eu falei, como assim? Isso foi o que eu sempre fiz, né? O que todo mundo sempre fez. Isso foi criticar o governo. É quase uma paixão nacional. E como assim? Agora eu critico e tem um pessoal me defendendo e me atacando e tal. E eu comecei a estudar sobre uma série de coisas, sobre espiral do silêncio, sobre a escola de Franco, que é uma coisa que bolou isso daí. Esse marxismo cultural, o que pode, o que não pode. Porque eu vou rapidamente explicando. É o seguinte, quando o marxismo se instalou, era o patrão contra o operário. Mas acontece que o operário cresceu e ficou bem de vida. Então, ele se tornou a classe média e não tinha esse conflito que eles puderam explorar. O conflito do patrão contra o operário. Então, começaram a inventar essas coisas. Não. Homem contra a mulher. Machista, feminista. Hétero contra o homossexual. Brancos contra pretos. E muitas dessas coisas são importadas diretamente dos Estados Unidos para cá sem passar por nenhuma coisa cultural. Inclusive o preconceito lá, por exemplo, é uma coisa muito maior. Tinha rua para um, rua para outro, dia para um, dia para outro. Aqui não. Nunca foi assim, mais miscigenado e tal. Mas, enfim. Então, isso daí não aconteceu sem querer. Isso daí foi colocado nas universidades, foi infiltrado na sociedade, na cultura, para que as pessoas hoje em dia pensem que estão fazendo bem e, na verdade, são hipócritas. A maioria delas, os outros, elas próprias não praticam e tal. E é uma coisa que eu fui ensinado nas universidades sociais. A gente tinha uma cultura muito boa. Antigamente, de maneira geral, a cultura era maior, né? De todo mundo. Escolas públicas e tal. Era simplesmente a educação. Olha, você não olha feio para um cara que seja diferente de você. Qualquer que seja a diferença, seja uma legião, seja uma cor, a religião, a gente respeita. Sim, isso é educação. Respeita, entenda. E agora a gente vive assim, que não se pode falar nada, porque o cara distorce o que é uma piada para parecer que é... Ah, ele falou isso. Sabe, todo mundo é o defensor da justa causa, mas ele próprio faz pouco para realmente fazer a sociedade melhor. É, porque tem gente que pensa, ah, isso aconteceu, ah, foi do ano passado para cá. E não é verdade. Isso acontece... Leva décadas, 50 anos para acontecer isso, né? Eles... O pessoal, o Gramsci, é um dos caras que botou isso em... Começou com isso, ele teve a paciência de falar, não, isso tem que ser devagarzinho. Tem uma analogia, que é de você cozinhar um sapo na água fria. Se você colocar ele na água quente, ele vai pular fora, porque, ah, peraí, aqui está quente. Se você colocar na água fria, vai esquentando muito devagarzinho, ele vai acostumando, acostumando. E isso é o que aconteceu. Nós estamos já quase no fim desse processo, tentando desesperadamente segurar as pontas em um mundo que foi, de certa forma, lobotomizado. Foi sofrer uma lavagem cerebral através de décadas, né? E outro dia, outro dia eu vi uma crítica sua, acho que foi numa entrevista, não lembro aonde foi. Você estava falando dos artistas que hoje exploram muito essa questão da fome no Brasil, que é mostrar tudo que é feio, e antigamente não era assim, a gente não se importava com isso, mostrava o que era a arte mesmo, não essa estética da fome, né? É. Eu não sei o que é. Eu acho que é falta de talento mesmo, entende? Porque então, como tem um... Talvez eu estivesse falando da Lei Rouanet, que é uma peça de teatro que não dá público. Então ele precisa de um aporte do governo, que não é do governo, mas é do governo, né? Porque é uma empresa que financia eles e deixa de pagar imposto de renda. No estado disso acontece a própria empresa, não se interessa, sei lá. Olha, é interesse meu fazer propaganda do meu produto, então eu vou patrocinar vocês e tal, não tem nada a ver com o imposto, é outra visão, né? E aqui, então a pessoa, hoje em dia principalmente, a questão é lacrar. Lacrar significa que eu vou fazer uma coisa que choque todo mundo. Ah, vou... Ah, e daí o ponto é, descamba normalmente pra pornografia, pra baixaria e tal, porque, ah, eu vou chocar, né? E antigamente não era assim. O choque podia ser cultural, mas não era necessário. Podia ser chocar porque mudou, toda mudança provoca alguma reação e tal. Mas não, não, eu vou fazer coisa diferente pra chocar, né? Eu vou fazer coisa diferente porque eu penso assim, porque eu tô pensando na arte, né? Então, é a mesma coisa com filmes. Aqui os filmes... De um instante pra cá, até que melhorou isso. Mas filme no Brasil era filme de arte, porque não tinha dinheiro pra fazer um filme que desse público, não tinha câmera, não tinha luz, não tinha conhecimento, sei lá. Então, o filme aqui era sempre sobre a miséria no Nordeste, sempre sobre prisão, não tinha... Não tinha... Não tinha esse filme, Star Wars. Não tinha visto... Essa aqui, né? Porque não tem dinheiro. Então, não tem dinheiro, então é arte. Sabe? A arte, o Woody Allen, por exemplo, faz arte com pouco dinheiro também. E você falou agora há pouco do cancelamento, né? Que você foi... Tentativas de cancelamento desse patrulhamento ideológico várias vezes. E hoje a gente vê muitos artistas aí se manifestando a favor da esquerda. E aí eu já fico em dúvida se eles são mesmo a favor da esquerda ou se eles querem a verba de volta, né? Também tem essa... Por que esses artistas se manifestam dessa maneira? E por que você sempre se posicionou do outro lado, né? É. Bom, é porque eu tenho caráter, mas esse negócio... Ou é a verba, ou é pra fazer parte do clube, sabe? Não sei. Cancelado pelos seus outros amigos, amigos, né? Enfim. Mas... Esse negócio à esquerda... O brasileiro, como eu disse há algum tempo, tinha essa coisa que era fácil de fazer nos anos 70, 60. botar a culpa no político. Não, isso é o político. Por que o político? Ah, o nosso povo não vai pra frente por causa do político. A minha coisa, desde que eu voltei pros Estados Unidos e vi como as coisas funcionam ou poderiam funcionar, a minha crítica sempre foi com o próprio povo. Não era... Embora alguns tenham acreditado que eu estava só metendo o pau em político, não. É com o nosso povo. Por que a gente não faz? Por que a gente é inútil? Por que a gente não toma conta desse tipo de coisa, né? Então, ficou fácil você se colocar contra o governo pra ficar bonito na foto, entende? E isso que eu falei antes também da espiral do silêncio, a esquerda, enquanto a gente não sabia isso, durante os anos que se chamou de ditadura militar no Brasil, já era muito atuante e ela fez com que passasse a falar de direita a ser quase um palavrão. Falar bem da direita. A direita passou a ser sinal de tortura, sinal de atraso e tal. Eles fizeram essa associação e não é isso. A direita é outra coisa, é conservadora, é outro tipo de coisa. E a esquerda tem planos de dominar, mesmo naquela época, o que eles queriam, eles não estavam combatendo a ditadura da direita, ao contrário, eles queriam instalar a ditadura de esquerda. Eles têm a ideia da esquerda que o Estado tem que fazer tudo e o Estado prover tudo. É muito lindo, é muito sedutor, principalmente para o jovem, que normalmente tem pouco, difícil, o jovem já vem de vida, não sei se ele já filho de um rei. Então ele fala, ah, é verdade, tem que, sabe, todo mundo ter pouco, assim fica igual para todo mundo e tal, e pensa que o Estado vai dar essa coisa. Não vai, porque o ser humano não é assim, ninguém quer ser igual ao outro, cada um tem sua identidade, todo mundo quer ser diferente, e se você não tiver liberdade de escolha, que é o que acontece no governo de esquerda, você vai definhar e você não vai ter, é isso que o governo quer, quanto mais você definha, mais eles controlam você. e o conservadorismo é o contrário, a ideia é do indivíduo ter liberdade de fazer o que quiser, não é todo mundo ser uma sociedade só, tem o indivíduo, mas claro, o governo toma conta de que essa sociedade possa existir, dando segurança, dando justiça, que tudo isso está caindo, quebrando e tal. enfim, eu me divaguei aqui nisso, mas enfim, é porque os artistas acham, ah, que bonito, eu vou falar isso, porque eu quero, que sabe, eu quero que os pobres se deem bem, mas eles pensam que os pobres não vão se dar bem com a esquerda, ao contrário, onde os pobres, o sistema que mais tirou o pobre da pobreza foi o capitalismo, não foi o socialismo, onde foi implantado trouxe miséria e, ainda mais, esses artistas são hipócritas, porque eles dizem, sim, eu quero que seja bom para eles, enquanto eu passo o Réveillon aqui em Fernando de Noronha, sabe, com o meu iate e tal, então é hipocrisia, pura e simples, é ficar bonito para a galerinha, só que não está dando certo, normalmente, eles estão bem mal vistos. E você chegou a perder amigos por conta desse seu posicionamento? Sim, tanto entre artistas como amigos pessoais, por causa disso, e não fui eu, a iniciativa não partiu de mim, não, de falar, olha, eu não quero mais andar com você porque você é petista, foi justamente o contrário, veio do lado dos tolerantes, dos democratas, que passaram a não querer falar por causa disso. E agora, deixando um pouco a parte da política de lado, como é que veio o convite para você participar do programa do Danilo Gentili, que foi primeiro na Band e agora no SBT? isso foi, foi uns 12 anos, mais ou menos, acho que foi, 12 anos, ou 11 anos, por aí, eu fui a uma festa da MTV, o CQC estava fazendo sucesso na época, e eu crudei o Danilo, ele estava no telefone e eu falei para ele, ô, sou seu fã e tal, ele parou do telefone e veio atrás de mim, ô, meu, também sou seu fã, não sei o que, eu estou pensando em fazer um programa, eu queria falar com você, eu falei, ah, tá, manda, trocamos contato, sei lá, pelo Twitter, a gente se vê aí. E ele foi lá em casa, me contou o plano dele, foi em 2010, então foi 12 anos, contou o plano dele fazer e eu já estava com as turmesas, se já turnei, gravação de disco, tudo eu meio parando, porque eu falava, não, já deu para mim, né, a viagem é muito cansativa, é um estilo que eu não podia ficar em casa, né, eu vivia uma vida durante a semana e quando meus amigos estavam trabalhando, eu estava livre e visto perto, e eu falei, ó, já estou meio parando e tal, mas era uma coisa que eu gostava muito, né, eu assistia sempre o David Letterman, gostava, sabia o que eu teria que fazer num programa desse tipo, sempre tive uma veia bem humorada também, gostaria de participar do negócio meio de humor e tal, mas eu falei, ó, vamos fazer, a gente vai fazer os pilotos aí, vamos ver, porque ele tinha a ideia que o programa fosse ao vivo, então, todo dia, grava, meia-noite, já ia ser mas não, a gente grava tarde, dois dias por semana, antes eram três dias por semana, na tarde também, e, enfim, foi, juntou a fome com a vontade de comer, porque ele precisava de mim, eu precisava dele, era uma coisa, sabe, casou muito perfeitamente, pra mim, é como se fosse uma, outra, uma bifurcação na minha carreira em que eu continuo tocando, né, eu continuo com o meu trabalho de músico, mas posso ter uma variedade maior das coisas que eu toco, posso também me exprimir, também, não preciso só me exprimir através das letras, de música, né, enfim, além de que o mercado pro rock, de música aí, de rock, todo, de rock, coitado, né, acabou, e de música também, o que se faz hoje em dia não é música, é quase um programa de computador, é uma coisa assim, né. A gente tá quase encerrando a nossa conversa, queria fazer mais três perguntas, a primeira pergunta é como é que você enfrentou a pandemia, como é que foi pra você particularmente ficar trancado em casa, sem poder sair? É, bom, na verdade eu gosto muito de ficar em casa, eu vou poder ficar em casa um ano e tanto, eu trabalhei, continuei trabalhando no programa via vídeo, como a gente tá conversando aqui agora e tal, né, foi uma das coisas que eu sempre gostei muito também de tecnologia e a tecnologia cresceu e apareceu muito, né, durante essa pandemia com essas lives e, enfim, programas de TV que até hoje a pandemia já acabou e, muitos programas continuam adotando esse formato, né, jornalistas, coisa e tal, então eu gostei muito, eu fiquei, eu moro num condomínio que tem ruas dentro, né, então eu podia sair pelo menos da porta pra fora, andar de bicicleta e tal, né, tomar um solzinho, né, mas eu fiquei muito tranquilo dentro de casa, então até foi bom, né, você é um homem religioso? Sim, não sou carola, vamos dizer assim, né, mas eu sou um homem religioso, assim, e você também é um homem saudosista, você sente saudade de alguma coisa? Eu não sou muito, não, mas ultimamente tenho sido, sabe, ultimamente eu tenho me pego visto algumas coisas, é, de repente passa, sei lá, um Telegram, uma coisa assim, um filme de 1950, eu sou de 56, mas nos anos 70, 66, por aí, o que passava na TV era filme velho, não sei se sabe dessas coisas, né, não era filme de 2, 3 anos atrás, era filme de 10 anos atrás e tal, né, então eram os filmes que minha mãe via, ela me falava, ah, esse filme é legal, esse é tal ator, não sei o que, então isso, embora, né, a gente estivesse sempre atrasado, aquilo que eu falei em relação aos Estados Unidos, por outro lado, a nossa cultura, né, embarcava mais do que o ano que a gente está, né, vinha desde o avô, da mãe e tal, a gente sabia que tinha uma cultura geral maior, né, tanto em termos de música como de filmes e tal, mas é, dificilmente eu, eu, fico sentado, lamentando, ou pensando no passado, não, de maneira geral, no próprio traje, sabe, ah, como foi legal e tal, eu vou tentar reviver, não, eu sei que ele não vai reviver, aquilo foi uma época que teve uma conjunção de fatores que tudo juntou para ser aquela época bacana e não acho que eu, hoje em dia, eu sei, gente, para a gente, é uma banda, vamos dizer, coach, assim, né, não tenho a intenção de lançar discos e esperar fazer o sucesso que eu fiz, não, não, tá certo, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, sua participação no nosso programa, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a vocês, gostei muito, perguntas muito interessantes, entrevista muito bacana, muito gostosa de fazer. Obrigado pela sua entrevista. Muita saudade de Jacarei, gosto muito ainda. Tá certo, vem para cá qualquer dia. Foi? É, obrigado pela sua entrevista, o programa, gente em destaque, fica por aqui, a gente volta numa próxima oportunidade, até lá. Música